Onde existe a pera? Fora! Fora! Vê a pera! Fora! Oferecer essa música para a família Nazaré e a família Pinto. Caneta Azul! Azul caneta! Caneta Azul! Vai DJ! Eu tô morrendo aqui! Vai DJ! Vai DJ! Aí DJ! Uh! Vai de um bebe no... Vai DJ! Mas desista a pera! 3, 2, 1, let's go! 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 Meu sorveto! Na forma do sorvetinho! A forma do nariz! Galera, fala a verdade! Que jo! Que jo! Que jo de novo! É bom que jo! Falifão! Fala! 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 O que é que está acontecendo lá? Música Aplausos tirando tudo dia de fazer o que filhão e ele só tá 38 né dia de carregar 38 fio tá tirando para cima dia de dar partido no xevectra pronto estragou o vídeo dia de pegar galão cheio de gasolina e encher a gasolina falei tchau olha a cor disso ó veja só 10 que torei de 10 cerveja para 4 mas olha só seguinte galera essas coisas eu tenho que registrar uma olha o quadriciclo montou lá ó deixa eu ver a foto não sei se dá para ver tá escuro nunca aconteceu acidente vira o farol daqui do seu quadriciclo por favor eu não você levou a mão no acelerador e meteu a mão eu tava eu tava indo devagarzinho você foi tacou a mão porque você fez isso o que que aconteceu o que que aconteceu filho fala para quem tá assistindo aqui não não eu tava devagarzinho dando toque ele levou a mão no acelerador e acelerou com o que ele conseguiu fazer com o quadriciclo não o que aconteceu filho fala conta a verdade conta a verdade tava colocando devagarzinho ele foi levou a mão no acelerador e meteu a mão olha o que ele fez já ou jamais visto isso aqui vai parar no programa do ratinho olha isso eu fiz just piece de pedaio bass in your face fã? 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 Obrigado.